Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Resolve Tube. Esse vídeo aqui é muito útil para quem trabalha com instalação de câmera ou você que quer iniciar nessa área. Vamos lá, hoje vamos desvendar um mistério que causa dor de cabeça em muito instalador de câmera Intelbras. Por que algumas câmeras Intelbras não mudam de tecnologia com esse aparelhinho aqui, o VHD Control? Já se frustrou tentando aí mudar a tecnologia para HD, TVI, SD e não conseguiu? A câmera continuou preta e branca? Então esse vídeo é para você, ok? A verdade é que nem todas as câmeras Intelbras são multitecnologia. As câmeras modelo VHL não aceitam mudança de tecnologia. E onde eu vejo isso aí? Na câmera. Toda câmera Intelbras, pessoal, ela vem com etiqueta de identificação. E logo aí no topo, olha só, já vem dizendo aqui o modelo da câmera. Essa aqui é VHL, tá vendo? Modelo 1120D. E a solução é simples. Verifique o modelo das suas câmeras antes de trocar de DVR, ok? Se a sua câmera é compatível com a tecnologia daquele DVR, tem muito DVR no mercado aí, bacana, importado, que eles são híbrido. Mas alguns têm a tecnologia HD-CVI, que é compatível com essa câmera, outros não têm. Só têm a HD, TVI ou SD. Então é muito importante verificar antes de fazer a troca, porque se tem uma instalação aí, todas as câmeras são Intelbras modelo VHL, e você pega aí um DVR de outra marca, que não é compatível, vai dar problema, correto? Então é sempre bom verificar antes, ok? Ou na hora de adquirir a sua câmera em Intelbras, o que acontece, pessoal? Faça o seguinte, vai mudar as câmeras, compre câmera Intelbras modelo VHD. Essa sim aceita mudança de tecnologia. Você vai utilizar esse aparelhinho aqui para mudar para HD, TVI ou SD com facilidade, ok? E se você não tem esse aparelhinho aqui, o VHD Control, eu vou deixar um link aí de onde eu comprei esse aqui. Não é caro, mas é um aparelho muito útil para você que trabalha aí com instalação de câmera. Uma hora ou outra vai precisar desse aparelhinho aqui, correto, pessoal? Não adianta, ah, não vou comprar, não sei o quê. Você vai esbarrar aí num trabalho onde vai ter câmera Intelbras, você vai precisar trocar alguma dessas câmeras, ou até mesmo o DVR. Vai precisar fazer essa mudança de tecnologia, certo? Se você curtiu, se inscreva no canal para não perder dicas como essa que eu estou passando para vocês aqui. Deixa seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que eu postar aqui sobre câmera, DVR, computador, celular, drone. Forte abraço e até o próximo vídeo.